As ações do Ministério Público podem se tornar mais efetivas se nós conseguirmos trabalhar numa base sólida de dados e informações sociais, econômicas e políticas. O Ministério Público, nos últimos seis anos, iniciou um grande movimento colaborativo da formação de convênios com diversos órgãos e instituições do nosso Estado para a construção de uma grande base de dados com informações muito relevantes sobre a realidade catarinense. O desafio agora é transformar todos esses dados em informação útil para o cidadão catarinense. E dessa maneira nós acreditamos que vamos conseguir atingir as prioridades nas regiões, em cada comarca, em cada comunidade. Cada promotor de justiça vai ter, com base nessas informações sociais, econômicas e políticas, a noção, a exata noção do que é prioritário na sua comarca. E a administração do Ministério Público vai se aproximar para que nós possamos conferir todo um apoio, uma estrutura de apoio para que o promotor de justiça elabore os seus projetos voltados a uma atuação prioritária de acordo com aquilo que é mais relevante para aquela comunidade, naquela comarca, naquela cidade.